Essa semana nós mostramos uma história de uma família que fez um apelo para conseguir tratamento para um homem de 34 anos que usava drogas. A família teve que acorrentar, inclusive esse rapaz de 34 anos, filho da dona Genilda, e nós recebemos a informação de que uma clínica fez o resgate deste homem para fazer o tratamento. Que maravilha, hein? Vamos voltar ao vivo com a Langacia para a gente saber se é verdade esse rapaz já está recebendo tratamento. Alangacia, que notícia boa diante de tantas coisas ruins que nós estamos tendo que divulgar por conta do nosso dia a dia, do cotidiano? Tem notícia boa? É isso mesmo, Alangacia? Oi, Wilson. Notícia boa, né? Naquele dia em que nós estivemos aqui, estava esse rapaz de 34 anos sentado bem aqui, nesse sofá, né? Mas, diante do apelo, e claro, diante do risco que ele oferecia para a mãe, a dona Genilda, essa casa, né, que ajuda pessoas dependentes químicas, enfim, né, pessoas viciadas em drogas, percebeu o quanto era importante ajudar. E a dona Genilda está aqui, ela se levantou um pouquinho, está mexendo na TVzinha que ela arrumou aqui pela vizinhança. Pode deixar, Dona Genilda, pode deixar a TV para lá. Quer botar? Deixa eu ajudar aqui a senhora, peraí, rapidinho. Peraí, viu, Wilson? Ela quer assistir a gente aqui, ó. Eu vou botar, ligar a televisão, vai chegar lá. Tem que ser ligeiro. É, tem que ser ligeiro, que a TV da dona... Oh, chegou. Epa, passou um pouquinho. Ô, Wilson, deixa eu falar uma coisa para você. Vamos ajudar a dona Genilda a ter uma televisão que preste? Porque a televisão que ela tinha, o filho pegou e vendeu, botou para pegar droga, né? Eita, olha a gente ali, dona Genilda. Gostando? Também, não estamos? Então vamos lá. Vamos ajudar ela a ter uma televisão legal, porque o filho dela pegou, entregou aí para a turma das drogas e ela está com uma TVzinha que não é lá essas coisas. A gente chega nesse assunto já. Dona Genilda, levaram o filho da senhora como a senhora queria. Foi isso, me conte essa história, um lado bom da história agora, né? É, chegaram ontem umas oito horas da noite, da clínica Misericórdia, da... Como é que chama que eu perguntei a você, da... Pro pessoal de reabilitação? Reabilitação. E o nome da clínica lá, foi Misericórdia, no Rio Largo. Aí levaram a medicação, pegaram a receita, pegaram o papel do CPJ, a chérica do FPF, do RG, eu dei tudinho, a injeção, perfume, roupa. Dizem que eu não me preocupasse, que a moçinha está encontrada com a minha filha, visita só daqui a um mês e telefone só daqui a 45 dias. Aí eu disse, está certo. O coração fica apertado, não vai ver o filho durante esse tempo. É, fica apertado, não é? Porque a mãe tem um coração mole. Eu amo tanto o meu filho. A gente viu, a gente percebe. Porque ele na cama dele, olhando pra cama dele, deitei, a mãe vai ser contra você, acho, com a camisa dele. Mas a senhora fez isso por amor também, não é? Por amor, por amor. Eu amo meu filho. Ele saiu daqui triste, como é que foi a saída dele? Ficou alegre. Foi? Ficou alegre, minha cacique entra, já foi tudo orando, ele também, louvando, de abraçar um, abraçou o outro, me abraçaram. A minha filha também estava aqui, minha filha começou a chorar de filha, choro de alegria. Ele não fica triste. Também ele não chorou, não. Você foi perguntar. Minha mãe, minha mãe, disse, amo sim, meu filho. A senhora vai me abandonar. Eu digo, nunca, nunca abandono meu filho. Jamais abandono. Dona Genilda, obrigado, tá? Por ter compartilhado um pedacinho dessa história. Quer falar com o Wilson? É. Ô, Wilson, a dona Genilda quer falar com você. Ô, Wilson, eu te amo, viu, meu amor? Ah, eu também te amo. Eu assisto seu programa. Muito obrigado. Quando você está dançando, eu sou do para rio, Wilson. A dança é muito feia, né, dona Genilda? Deus te abençoe. Obrigado. No ano do Fico Caleta, eu gosto de assistir. Mas eu te amo em consideração que não é um filho para mim, viu, meu amor? Muito obrigado. Eu também te amo muito. Deus te abençoe. Amém. A senhora também. A senhora é uma mãe guerreira. A senhora é uma mãe linda, maravilhosa em todos os aspectos. A senhora, ó, a senhora fez um pedido e a gente vai fazer com que os anjos bons do outro lado consigam uma televisão nova para a senhora, para a senhora me ver melhor. Porque eu já sou feio, mas aí com a televisão ruim, aí eu fico mais feio ainda. Vamos conseguir uma televisão? Coloca aqui, ó. Isso. Ó. Vou fazer o seguinte. Se alguém fizer uma doação de uma televisão nova para a dona Genilda, eu, junto com a nossa equipe, nós não tínhamos combinado nada disso, mas enfim, eu faço questão de levar essa televisão pessoalmente para a dona Genilda. Vamos combinar isso? Vai lá então, ó. 30 23 75 90. Liga para casa. De repente você é um empresário e quiser ir lá comigo junto, vamos lá. Então você também que quiser fazer a doação, for uma pessoa física, também quiser. Wilson, eu vou doar a televisão para a dona Genilda, tá? Ô Alain, quantas polegadas é a TV da dona Genilda aí? Ô Wilson. Ela dá dois palmos da minha mão. Ah, é aquela televisão pequenininha. É daquela bem pequenininha. Ah, entendi. Vamos trazer uma TV. É. Entendi. É dessa que você usa aí na câmera, debaixo da câmera do estúdio? É aquela pequenininha. Bem pequenininha. Eu sei qual é, aquelas que a bota de mão, ainda tem anteninha que levanta assim, não é? Não é pequenininha? É, bem pequenininha. Olha, vamos lá. 30 23 75 90. Se você é um anjo bom, maravilhoso e quer ver essa... Olha o Alain e quem está em casa. O semblante da dona Genilda hoje já é outro. Quando o Alain conversou com ela, quando estava com o filhão acorrentado e numa situação difícil, né? Olha, vai mostrar a televisão ali, ó. Deixa eu mostrar a TV. Ih, caramba. Olha a televisão. É um monitor. É, doaram pra ela um monitorzinho, né? Um monitor, né? Olha aí, ó. É um monitor. Vamos trazer uma televisão pra dona Genilda, tá? Quem tiver a televisão que possa doar, liga pra gente. 30 23 75 90. Nossa produção está prontinha pra te atender. Quem quiser ajudar também com alimentos, com o que você puder ajudar, dona Genilda, ajude. É uma mãe guerreira que lutou até os últimos momentos. Nós acompanhamos e vamos acompanhar de perto. E hoje o filhão dela, como ela disse, que dormiu hoje com a camisa agarradinha dele, mas sabendo que ele saiu feliz pra fazer o tratamento, ficar tranquilão e trazer alegria de volta até esse final do ano, se Deus quiser, pra essa mãe guerreira. Dona Genilda, beijo pra senhora, viu? Te amo de coração, viu, lindona? É linda, ela tá conversando ali. Tem coisa melhor do que é. Beijo pra senhora. Eu te amo, viu? Coraçãozinho legalzinho. Boa, meu amor. Te abençoe. Amém. A senhora... Olha, vou dançar amanhã e vou colocar a senhora no ônibus do alerta. Ô, Alain, tira uma foto dela no ônibus do alerta pra gente colocar a Dona Genilda amanhã. Amanhã a gente vai dançar juntinho, Dona Genilda. Nós dois aqui, ó. Vamos dançar. Tum, 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 tá bom? Beijo. Obrigado, Alain. Você volta daqui a pouquinho. Vamos lá, vamos conseguir, se Deus quiser, pra Dona Genilda, aquela televisão bonitona pra que ela possa assistir a gente, ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de alegria, informação, o que é importante, tá bom? Ajude. 30, 23, 75, 90. Tanta gente boa do outro lado, tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar.